Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez nós estamos aqui no Era of Terror E bom pessoal, estou aqui num grande evento do servidor, lembrando que eu vou deixar o link do servidor aí na descrição Ok? Vamos seguir aqui então, já vamos avançar, não podemos ficar muito para trás porque já tem os acros ali, eles vão nos seguir E vamos dar a volta aí em todo o mapa, vamos seguir reto para cá, acredito eu, não conheço muito o mapa Então qualquer coisa que a gente vê aí vai ser uma grande surpresa, o pessoal está aqui comendo Eu estou bem de fome até, eu estou com 2640 de 2800, você vê que a gente pode comer um pouquinho né, mas é meio perigoso Espera aí, deu, ai, 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 os acros já estão ali atrás, dá uma coidinha de leve, corre, corre Nossa que eu fiquei para trás, vai, 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 olha essa grande manada galera, caraca Vamos correr, vamos correr, bora, vamos ficar meio que no meio aqui né, porque, ó, já pegaram ali um trike lá atrás Já pegaram ele ali ó, nossa ele está muito machucado Beleza, vamos ficar aqui, já que a gente já comeu, então a gente não vai precisar perder muito tempo aqui né, comendo E também a gente não vai ficar à mercê dos carnívoros Opa, 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 que ele está aqui atrás Corre, 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 está todo mundo debandando O pessoal está correndo, bora lá, bora lá Caraca, eles estão muito ali atrás, sério Ó, um macho já está indo se defender Enquanto isso vamos avançando Vamos lá Caraca, tem muita gente junto aqui reunida Vamos avançar, vamos ir correndo, vamos ir correndo Eles estão logo ali atrás, caraca, eles estão muito próximos Mas tem muita gente, caraca, tem muita gente aqui Sério, muito Vamos seguir reto, vamos lá Deixa eu ver para cima Se tem algum quetzal, alguma coisa Não, ok Vamos só ir seguindo aqui o pessoal Corre, corre, corre Não podemos gastar muito estamina Lá atrás tem um quetzal Opa, os acros estão chegando Opa Aí, ó O pessoal vai fazer uma parada daqui a pouco Ai, não Fiquei preso na árvore Ai Caraca, eu estou por os últimos agora Corre, corre, corre Vai, 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 corre, corre Eles estão muito ali atrás, sério Vamos correr aqui Vamos seguir reto para cá Ih, eles devem ter ficado para trás agora Devem ter pego um ou dois ali Pelo que parece Mas vamos continuar correndo aqui Vamos continuar seguindo Só avançar Caraca, a galera está correndo frenético aqui Acho que vai ter uma paradinha daqui a pouco Para comer É, aqui, ó Pelo que parece é aqui a paradinha Vamos comer então E agora a gente está realmente com fome E os acros estão seguindo ali Vamos comer aqui Tranquilo Aí, estamos 100% com a comida cheia Agora parece que está mais tranquilo O pessoal ainda está correndo Mas parece que os acros Não estão seguindo mais a gente Com certeza eles devem ter ficado para trás agora Porque eles conseguiram caçar Se eu não me engano uns dois, né Então Por enquanto vai ficar mais tranquilo Eles devem estar se alimentando lá agora Vamos continuar seguindo aqui com o pessoal Ó, eles vão tomar água Olha que legal isso aqui, galera Olha que da hora Muita gente, né Vê se lá atrás está tudo ok Eita Lembrando que no final aí Todos os machos vão fazer uma disputa de território Para ver quem é que vai vencer Eu lembro que uma vez a gente fez uma Da manada de pack, né No realismo E eu consegui vencer Acho que foi uma das primeiras vezes Que eu duelo E a gente conseguiu ainda, né Uma grande façanha Vamos ver se a gente consegue repetir isso aqui Aqui não era, galera Levar todas as nossas habilidades aí Do The Isley para cá Será? Vamos comer aqui Aí a gente tem que proteger as fêmeas, né Lembrando que as fêmeas Elas não vão disputar Elas esperam aí Para ver qual é o macho vitorioso Tem bastante fêmea até, pelo visto Tem muita fêmea, aliás E tem um, dois, três, quatro machos E eu estou com fome Caraca, eu tenho que me alimentar toda hora Já está baixando Não é uma coisa muito pouca assim, né Porque é 2.700 Mas Já é Tipo, já está baixando, né, galera A gente não pode deixar Tem que continuar aí Se alimentando Porque depois a gente passa por um lugar Eita, tem um acro aqui do lado já Caraca, corre, corre, corre Senão depois a gente passa por um lugar Que não tem alimento, né A gente fica aí à mercê Da fome E dos perigos também ao redor Vamos correr aqui Caraca, a gente está nadando Nada, vai Nossa, um você tirou ali que eu vi Olha o acro, olha o acro Vai, sobe, 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 sobe Aí, consegui Corre agora, corre, corre muito Nossa, nossa estamina Ela está de boa Tá, está super de boa ali Está 56 e 60 Está tranquilo Vamos continuar correndo Nossa, eu vi que alguém se machucou ali atrás Vamos dar um grito aqui, né Vamos gritar O acro quase pegou esse macho aqui Que está por último Vamos continuar correndo Bem feliz Nossa, ele está perseguindo Mordeu Grimor deu Nossa Esse macho já era Coitado Parece que a disputa no final aí vai ser Entre Três machos, né Se aquele lá Ficar para trás e cair Olha lá A fêmea Deu uma Uma cabeçada em um dos acros Nós vamos seguir correndo aqui Muito bom, galera A gente conseguiu sobreviver Pelo visto Vamos continuar correndo aqui Eu não sei muito bem Onde que vai acabar Aí no final Opa Caraca, deu um lagzinho sinistro O pessoal está comendo aqui Vai para cá Bora, bora, bora Não dá para parar, né Se a gente parar Já era Espera aí 2.500 Agora é bom Para a gente comer Eu vou seguir bem aqui na frente E vou comer essa plantinha aqui O acro conseguiu morder Uma das fêmeas aqui Nossa, estou muito afim De peitar aquele acro ali Vou gritar para ele Vem aqui, acro Vem Gritar para ele Se ele me morder Já era Dou uma cabeçada nele Eu já estou Full alimentado Então está tranquilo Só deixa correr aqui E comer Espera aí Ficar 100% aqui 2.800 E pronto 2.800 Perfeito Ok A galera está comendo aqui Parece que lá atrás tem um T-Rex Tem um T-Rex chegando Tem um T-Rex bem ali atrás Ele está comendo alguma coisa Eu acho que é outro acro De repente Caraca Tem um T-Rex lá Vou dar um grito Vem Estou aqui Vem E tem dois acros lá Será que a gente consegue derrotar os dois? Vou gritar para ele Olha as fêmeas ali atrás Vem então Vem acro Vem Nossa Uma fêmea voou Que eu vi ali Opa Espera aí que o T-Rex está chegando O T-Rex está chegando ali Eu acho que ele vai enfrentar os carros Os acros Quer dizer Desculpa Olha o T-Rex chegando ali Vamos correr Vamos lá com essa manada gigante aqui Eles estão bem ali atrás Olha o T-Rex vindo Olha o T-Rex vindo moleque O T-Rex está vindo rápido Nossa E dois T-Rex Eu não mato dois T-Rex Que isso Corre Só corre agora Olha eles estão chegando Eles estão muito próximos Nossa Eles estão muito próximos Nossa Olha ali Nossa Vai Vai morder Mordeu Mordeu alguém ali Eu não consegui ver Já era Alguém ficou para trás ali Já era Caraca Vamos correr Corre Corre Nossa senhora Corre muito Eles estão bem ali atrás Ó Um T-Rex está lá atrás Que eu estou vendo Enfrentando dois T-Rex Ah Coitadinho dele Eu queria voltar lá E defendê-lo Ah Galera E esse aqui está ferido ainda É uma fêmea? É uma fêmea Mas eu acho que ela vai se curando No meio do caminho Então está tranquilo Deforme a gente está Espera aqui Só vou morder isso aqui Enquanto não tem nada Atrás da gente Deu Tranquilo Estou ouvindo barulho Nossa Acro Acro Corre Corre Olha o Quetson ali voando Olha o Quetson Corre muito Corre muito Beleza Vamos comer aqui Aproveitar Ó Um Trike correndo Pera aí Tem um, dois Tem só dois Trikes vivos? Caraca Sério? Dois Trikes vivos Galera Eu e mais um Parece que no final A gente vai ter uma disputa Mano a mano Um X1 Se ele conseguir ficar vivo Claro Eu tentei ali Em alguns momentos Ficar na frente Para os dinossauros Virem na meia direção Em vez da manada Como eu fiz ali no canto Que vocês viram Então eu meio que tentei E aí meio que defender De alguma maneira O grupo Mas os caras não vieram Para cima de nós Beleza Vamos ficar comendo Aqui agora Deixa eu me alimentar Aqui Olha o Quetson Passando Derrazante Ah não O Quetson é um piteiro E um Quetson atrás Ainda Que da hora Opa Tem mais um ali vindo Opa Mais um Ó Chegou Tá vivo Caraca Chegou Aí ó Parece que vai ser Aí ó 2 contra 2 Vai ser uma coisa assim né Claro Na verdade vai ser Duas lutas né A minha e de um cara E mais de outros Mais de outros né No caso Vai ser duas lutas De início Estamos avançando aqui então Parece que chegou Mais dois Aqui ó Machos Então parece que Vamos ter uma disputa maior ainda De repente Lá atrás tá chegando Opa é mais? Pera aí Tem um dois Ah é quatro Realmente Lá atrás tá chegando Chegou aí Chegou ele Perfeito Aí ó 100% de Não ainda não 24 Deixa eu só Ir mais pra frente aqui ó Toma água Fio Aí ó Tomando água Opa A galera tá seguindo Vamos seguir Corre 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 Bora lá Bora lá Caraca Que isso Ataque de piteiro Nossa Ataque de piteiro Aqui Eita Corre muito Nossa Os piteiros atacando Olha que isso galera Nossa Os piteiros tá atacando aqui Corre Nossa Como é que a gente vai acertar isso Só se ele passar na nossa frente Olha eles atacando aí ó Se ele passar na frente Eu vou atropelar galera Olha ó Vai dar uma cabeçada nele Nossa Olha ele tá chegando Tem um machucadão aqui ainda Vamos seguir reto Olha ali ó O Quetsu tá ali em cima Opa 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 Minha câmera endoidou aqui Vamos correr Ataque de piteiro Run Run Corre Aí ó Tranquilo Conseguimos chegar em mais um local aqui pra se alimentar Peraí que eu vou sair daqui um pouquinho Porque Tá meio perigoso né E eu não consegui nem comer Mas eu tô com 2500 Tá ok Tá tranquilo até Continuar aqui Corre Bora Bora Passar no meio da galera Opa Parece que aqui é O pessoal se juntou Ué O que será que vai rolar Será que é aqui Será Não deitou aí ó Acho que ele tá descansando Vamos descansar também Ou não Ih não descansa não Sobe 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 Caraca tem um Acro aqui atrás Opa Nossa O Acro atacou alguém ali Nossa Atacou alguém Tava parado Só corre Só corre Ó Botou pra correr O track botou pra correr O Acro Muito bom Ó Um track voltou ali Vou voltar Meio que voltar também Ó Tem um carninho ali ó Ah não Mas aquele carninho não vai sobreviver Vou ameaçar ele aqui Ó o Quetsu Cuidar o Quetsu Que tá do nosso lado Tá bem aqui do nosso lado Ali no mato Olha o tamanho do Quetsu Uma girafa Beleza Ameaça o carne Ameaça ele Boa Vou correr em volta aqui Se bem que eu tenho que me alimentar né Pera aí Deixa eu comer primeiro Deixa eu ficar aí com Pelo menos 2700 Já tá bom Beleza Parece que agora é a disputa então É a minha vez Vamos ver se a gente consegue aí Utilizar nossa habilidade Do The Eisley Será galera Que a gente vai conseguir Vamos tentar né Vamos lá Beleza ó Começou Lá vem ele Lá vem ele Opa Vamos lá Vamos lá Pera aí Eita Agora Opa Corre de atrás Corre de atrás Aí Caraca Que que é isso Nossa Já tomei uma Nossa Tomei uma E ele me ganhou Caraca Muito bom Bom a gente vai ficando por aqui então Parece que a gente não conseguiu aí Eu acertei duas nele Ele me acertou Uma ou duas E eu faleci Então é isso Muito obrigado a todos Não se esqueça de deixar o seu like Compartilhar E se inscrever no canal Falou e Tchau